O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Com a criação iniciada em 2006, na assessoria de assuntos estudantis, a Praê realiza uma importante ponte de ligação entre os estudantes e a universidade. Hoje, uma pró-reitoria, a unidade faz a coordenação da distribuição dos mais variados financiamentos estudantis e administra práticas de inclusão no âmbito da UFR e de apoio às necessidades dos estudantes. Quem está à frente desse trabalho desde o início é a professora Rita de Cássia Lopes. Segundo ela, a concepção da Praê é resultado de uma construção coletiva em que a representação estudantil exerceu um papel fundamental. O grande foco da construção da Praê, né, pró-reitoria de assuntos estudantis da UFR, foi sim o trabalho conjunto com os estudantes. Nós estabelecemos uma agenda com os representantes do Diretório Central dos Estudantes na época, outros alunos que não faziam parte também desse diretório, mas que deram uma contribuição, assim, muito grande. Porque nós sentávamos e víamos da parte deles qual era a expectativa que eles tinham numa unidade, numa unidade administrativa que pudesse tratar desses assuntos relacionados ao estudante dentro da universidade. Criada em 2008 e consolidada ao longo do período, a Praê precisou se manter atualizada durante esses anos para atender a um perfil de estudante em constante mudança, fruto das políticas afirmativas e de democratização do acesso. Eu diria que nós temos, assim, nós vivemos hoje uma situação extremamente gratificante, que é exatamente o resultado dessas políticas afirmativas, a questão das cotas, a questão da ampliação do acesso, a implicação das vagas, e a nossa universidade esteve em todos esses movimentos, né, das cotas sendo uma das primeiras a ter estabelecido. E isso faz com que a gente tenha hoje um perfil bastante transformado do ponto de vista do perfil do estudante universitário. Hoje nós temos uma universidade que é mais negra, mais feminina e mais popular. Quando nós vemos um índice de renda per capita familiar que chega até um salário mínimo e meio, numa porcentagem de 60,19% dos universitários em todas as universidades, a gente vê que essa política deu certo. A Praê segue todas as recomendações do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, aprovado pelo governo federal em 2010. O decreto prevê uma série de auxílios que objetivam por manter o estudante de baixa renda no âmbito acadêmico. Além de seguir essas metas, a UFPR fez ainda mais. Eu diria na área da alimentação, da moradia, da própria permanência, no gasto que o aluno tem, né, com essas necessidades básicas de permanecer na universidade, com o transporte intercampo, dando condição de um deslocamento mais rápido, mais seguro e gratuito. Isso faz a diferença no final do mês. Nós temos a questão do auxílio creche, auxílio permanência, auxílio moradia. Nós temos programas voltados à própria formação do estudante, que nós temos bastante convicção de que nossa assistência estudantil, ela está longe de ser assistencialista. Ela busca dar condição financeira para o aluno que tem uma renda de até um salário mínimo e meio de renda per capita. Aqueles alunos que vêm e que na sua grande maioria, nós temos o primeiro membro da família a ter acesso ao ensino superior. É um sonho que há bem pouco tempo isso ficava muito distante e que hoje é muito real, muito real. E que nós temos a obrigação de permitir que esses estudantes consigam a sua formação, sem dúvida nenhuma. Então nós temos várias ações que a gente possibilita. Uma das principais atribuições da Praê é gerenciar as bolsas e auxílios voltados à permanência dos estudantes com vulnerabilidade. Elas contemplam vários aspectos, como alimentação, transporte, moradia, creche, entre outros. Ivandro é um dos alunos que recebe esse investimento. Graças às bolsas, o estudante do curso de enfermagem pode sonhar com a formatura próxima. Os estudantes de egressos de escola pública, eles têm dificuldades que outros estudantes não têm. E isso, as bolsas, elas viabilizaram a minha permanência, permitiram que eu tivesse acesso ao ensino superior. Foi de fundamental importância, assim, para o meu desempenho acadêmico. Que as aulas, o curso de enfermagem é parcialmente integral. Faço bacharelado e licenciatura. E fica difícil conciliar um emprego, assim, com um vínculo formal de trabalho. Eu sou o primeiro da minha família que vai ter um diploma. Então, é um sonho realizado, sim. E graças à efetivação de uma política pública que é nacional, né? A Flávia também recebeu a Bolsa Auxílio para conseguir chegar ao quinto ano do curso de Medicina Veterinária. A graduação possui atividades em período integral, o que dificulta a permanência dos estudantes na UFPR. Com o auxílio, ela pode transformar as dependências do curso onde estuda em seu segundo lado. Quando a gente entra numa faculdade federal, todo mundo acha que os problemas da gente estão resolvidos, né? Que não vai ter gasto. Só que todo dia você tem que pagar o seu transporte, pagar a sua alimentação. Você tem que comprar material para a aula. Então, assim, sem um suporte, ninguém consegue fazer uma faculdade. Então, foi fundamental para mim as Bolsas do ProBem, senão eu não ia ter tido condições de ir para cá todo dia, me alimentar todo dia. Então, foi fundamental nesse sentido. A Federal hoje é minha casa, ela deu a base do meu estudo e eu espero, a partir do ano que vem, estar retribuindo isso para a sociedade, levando o nome da Federal com orgulho. A distribuição das Bolsas faz parte de um programa de apoio integral, que envolve aspectos não somente sociais, mas também psicopedagógicos, que levam em conta a realidade de cada estudante. O aluno, ao entrar na universidade, ele tem a recepção dele, não só da divulgação do resultado do teste seletivo, mas também das próprias recepções dos seus cursos e a gente tem esse acompanhamento do aluno, em especial aqueles que têm essa vulnerabilidade socioeconômica, que são assistidos pelos programas de assistência estudantil, mas que têm, sim, o apoio psicológico, o apoio pedagógico, o apoio social, há todo um processo de seleção dos estudantes, para que a gente possa identificar, sim, aqueles que mais necessitam da universidade e que a gente possa estar garantindo que o recurso público está indo, sim, a aqueles que fazem jus de acordo com a Política Nacional de Assistência Estudantil. Então, há todo um cuidado em relação a isso, há toda uma preocupação e uma equipe multiprofissional, ela dá conta, não só de fazer o processo formal, em termos de saber quem, de fato, tem essa demanda, como também garantir que essa demanda seja aplicada para a melhor formação desses estudantes. A gente trabalha na linha de que damos a condição, oferecemos as condições básicas e permitimos que o aluno possa usufruir desse cabedal de conhecimento que a universidade tem, dessa riqueza tecnológica que ela tem, de tudo aquilo que a UFR oferece. E a gente tem o slogan que diz, Viva a UFR! Além desses apoios, a Praê também conta com o empréstimo de notebooks para estudantes com fragilidade econômica. Eles podem emprestar os equipamentos como se fosse um livro na biblioteca, com prazo de devolução definido. A iniciativa auxilia na inclusão digital desses alunos. Além disso, eles podem também fazer cursos de idiomas no Centro de Línguas da Universidade, ficando aptos a se inscrever em programas de intercâmbio disponíveis em seus cursos. Nós escutamos várias pessoas dizendo, Isso é loucura! Isso aí eles vão estragar, vão levar, vão roubar, vão fazer isso. E o professor Zaque, o professor Molinari, dando apoio, diz, não faz, vamos fazer. E hoje a gente vê o sucesso disso, o quanto contribui para a formação desses alunos, o quanto facilitou a vida desses que não têm condição de ter um notebook em casa, um computador. Quantos alunos nós recebemos que não passaram por nenhum computador na sua vida? Quantos não tiveram condição de ter cursos de línguas para aprimorar a sua segunda língua? E a universidade oferece isso de forma gratuita. Então, é uma série de situações que a gente diz, nós estamos cumprindo, enquanto universidade, o nosso papel. Durante os últimos oito anos, várias outras opções foram criadas pela Praê para auxiliar os estudantes. Uma delas é o apoio às entidades estudantis, como centros acadêmicos, atléticas e empresas juniores. A Praê apoia a participação e realização de eventos, como semanas acadêmicas, ciclos de palestras e outras atividades formativas que acontecem fora da sala de aula. Eles podem participar de congressos, de seminários, eles podem realizar congressos e seminários na própria universidade, né? Tem condição financeira, tem apoio financeiro e logístico para isso. A conversa próxima com os centros acadêmicos também proporcionou novos direcionamentos para o tradicional trote acadêmico, atividade realizada desde sempre na universidade e que faz parte da recepção dos novos estudantes. As atividades hoje envolvem ações e atitudes sociais, como a pintura de escolas carentes, por exemplo, uma ação que proporciona a primeira lição de cidadania dos calouros. Você tem cada vez mais o trote na linha do trote cidadão mesmo. Então, as pessoas, os estudantes se engajando nisso, buscando atividades que possam trazer, valorizar, né? A questão da cidadania dentro da própria universidade. Isso é muito bonito de ver. A hora de intervalo entre as aulas ganhou também mais animação, graças ao projeto Átimo Intervalo, realizado em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC. A ideia é dar acesso aos estudantes a instrumentos musicais para que eles possam criar e se descontrair entre uma aula e outra. Nós colocamos à disposição nos estudantes de acesso fácil, kits de instrumentos e equipamentos de apoio, para que eles no intervalo vão lá, batam uma viola, tenham um carrom, enfim, eles tenham uma estrutura para que facilite essa integração, para que facilite essas manifestações artísticas e revele-se os talentos que são tantos dentro da universidade. O incentivo às atividades estudantis, feito pela Praê, também beneficia a inclusão através do esporte. Foram criadas bolsas atleta, que atendem os alunos que fazem parte das equipes oficiais da universidade nos mais variados esportes, como basquete, karatê, futsal, handbol, entre outros. Nesse programa, os atletas têm incentivo para treinar nas dependências da universidade, com acompanhamento de profissionais, ganham acesso gratuito ao restaurante universitário e também uniformes e transporte para representar a UFPR em competições ao redor do Brasil. A iniciativa já rendeu excelentes resultados. Em vários eventos esportivos, a universidade alcançou o primeiro lugar no pódio. Mas o incentivo não se aplica somente aos atletas. A ideia da Pró-Reitoria é também proporcionar aos estudantes da comunidade acadêmica uma melhor qualidade de vida. E a gente vê essa moçada aí com um grande desempenho e muito mais que isso, a integração entre os estudantes, não só da UFPR, como da própria cidade, do próprio estádio, através do esporte. Então, nós somos uma das defensoras da questão do esporte dentro da universidade. Eu acho que nós temos ainda, e eu trago de memória ainda, na época da minha formação no curso de odontologia, que a gente tinha o esporte. Era uma disciplina que você tinha que cursar. E como fazia bem você estar podendo se relacionar com outros estudantes de outras áreas. Era um momento de integração, de troca de experiência, e lamentamos muito quando isso deixou de existir. Então, a gente tem esse sentimento de que, através do esporte, você consegue alcançar uma qualidade de vida, você consegue ter essa integração entre os estudantes, você consegue aproximar melhor os estudantes em relação a isso. A Praê é um dos legados da UFPR nesses últimos oito anos. O apoio às demandas estudantis é fundamental na construção de uma universidade democrática, cidadã e republicana. O legado que a gente deixa é uma pró-reitoria de assuntos estudantis estruturada, com uma equipe competente de trabalho. Poder ver o crescimento desses meninos, poder ver a formação que eles tiveram, o que eles agregaram de valor à própria universidade, o quanto isso fez a diferença na vida dele, na vida da família dele, na vida do núcleo social que ele tem. Então, isso não tem preço.